Mar de Amor, resumo do capítulo 83 Victor Manuel fica furioso ao saber que Estrela viajou com o Hernan Carmita explica que no dia que Leninha ligou para Bratio, eles estavam se casando naquele mesmo instante Salvador explica que se casou com Carmita, crente de que ela estava morta Leninha fica decepcionada e pede que Salvador a entregue seu filho para que vá embora Salvador e Carmita a detêm e dizem que ela deu a criança e portanto não irão devolver Leninha começa a descrever toda a dor e sofrimento que enfrentou durante a gestação Carmita pede a Salvador que faça com que Leninha cale a boca Leninha pergunta a Carmita o que ela pretende tirando seu filho, se é se vingar dela por ter ficado com Salvador Carmita não se sensibiliza com o apelo de Leninha e diz que a criança está registrada no nome deles Leninha se ajoelha e pede a Carmita que devolva seu filho Estrela Guilherme e Cacilda seguem perdidos em uma ilha Herninha aparece e diz que o rádio do avião não está funcionando Victor Manuel diz a Luz que não quer que Estrela saiba que ele está com as mãos queimadas Luz insiste, mas Victor Manuel diz que não quer que o amor que Estrela sente por ele se transforme em pena Cacilda segue aflita e Estrela tenta tranquilizá-la ao dizer que em breve serão resgatados Herninha convida Guilherme para saírem e conhecerem as redondezas Leninha diz a Carmita que sempre a considerou uma boa mulher, por isso entregou seu filho a ela Mas se soubesse o que ela faria, teria dado o bebê a uma fera selvagem, pois ela teria mais compaixão que Carmita Nesse instante, Salvador coloca Leninha para fora de sua cabana Salvador diz a Carmita que ela é a mãe da criança e ninguém irá tirá-la deles Guilherme observa Estrela e Cacilda e diz que teria ficado louco caso tivesse ocorrido algo com elas Rosélia aparece no hospital e diz a Victor Manuel que assim que soube de seu estado, pegou o avião e veio visitá-lo Nesse instante, Mercedes aparece com uma cadeira de rodas e Victor Manuel a observa Oriana conta a Violeta que esperaram por Estrela em plá escondida, mas ela não chegou Violeta supõe que Hernã tenha os convencidos a irem para Acapulco Victor Manuel é grosseiro com Mercedes e diz a ela que não vai a lugar nenhum Mercedes o confronta e diz que ele irá sim Oriana atende a um telefonema e é informada que o avião onde Estrela estava está desaparecido desde o dia anterior Violeta fica aflita, Guilherme entra no avião e fica surpreso pois não encontrou leão e nem tubarão Victor Manuel pergunta quem Mercedes pensa que é para confrontá-lo Mercedes diz que é a enfermeira dele e deve zelar por sua saúde Victor Manuel diz que a odeia Guilherme se encontra com Estrela, Hernã e Cacilda E lhes revela que não encontrou os corpos de leão e tubarão no avião Portanto, os dois estão vivos Estrela e Cacilda ficam aflitas Mercedes consegue fazer com que Victor Manuel saia na cadeira de rodas para apreciar o jardim Victor Manuel se mostra resistente e entediado Mercedes começa ali a apresentar os casos de pacientes que conseguiram segurar e ficarem bons Oriana, Trânsito e Violeta ficam desesperadas com o desaparecimento de Estrela e os demais Violeta fica tão apavorada que perde os sentidos e desmaia Guilherme, Hernã e Estrela tentam fazer da asa do avião um abrigo Para que fiquem protegidos de leão e tubarão Mercedes pede a Victor Manuel que a deixe ajudá-lo a se curar Victor Manuel explica que não tem forças para seguir em frente E Mercedes se propõe a ajudá-lo no que precisar Em pensamento, Estrela cogita a possibilidade de Victor Manuel estar aflito atrás dela Hernã tenta tranquilizar Estrela e diz que leão e tubarão não irão fazer nada Estrela diz que leão não tem limite e se pode atacar a todos a qualquer momento Oriana teme que Estrela e Guilherme estejam mortos e abraça Santos Leão e tubarão dizem que a essa altura já devem ter descoberto que eles estão vivos e reitera que muito em breve irão matar a todos Guilherme diz a Hernã que eles precisam sair dali antes que leão os mate Santos aparece no hospital e comunica que é bem provável que Estrela, Hernã e Guilherme e Cacilda estejam mortos Todos ficam chocados e resolvem não contar nada a Victor Manuel para que sua saúde não piore Em particular, Santos pede a Moralas o endereço do manicômio onde Catalina está internada Cacilda resolve sair por conta própria em busca de ajuda e é capturada por Leão Hernã comunica a Estrela e Guilherme que Cacilda desapareceu Estrela fica aflita Cacilda tenta se livrar das garras de Leão Leão diz que é divertido persegui-los e ver a cara de pavor que fazem Nesse instante começa-se ouvir as vozes de Hernã, Estrela e Guilherme gritando por ajuda Tubarão pergunta o que devem fazer Leão ordena que Tubarão coloque Cacilda para dormir Cacilda desmaia antes mesmo de ser golpeada Eleninha diz a Maura que ela é a responsável por ter perdido seu filho Diz que a odeia e que nunca irá perdoá-la Todos encontram Cacilda desacordada e ao recobrar os sentidos Cacilda conta que foi capturada por Leão e ele diz que irá destruí-los Victor Manuel percebe que todos estão estranhos e pergunta o que está acontecendo Mas todos desconversam Com remorso, Hernã revela a Estrela que no dia em que Coral a atacou Victor Manuel sofreu um acidente que lhe deixou com as mãos queimadas Estrela fica decepcionada que Hernã tenha antecipado a viagem Para que ela não soubesse do real estado de Victor Manuel Estrela diz que odeia Hernã e todos que se opõem ao seu amor com Victor Manuel Victor Manuel pergunta a Mercedes se alguma vez ela já sofreu por amor Mercedes explica que nunca se apaixonou Victor Manuel diz que após o passeio no jardim pode constatar o quanto Mercedes é simpática Guilhermo fica revoltado ao saber das artimanhas de Hernã e o confronta sobre o que fez Hernã diz que o momento não é para brigas e reitera que devem estar juntos para se livrarem de Leão e Tubarão Mercedes pergunta a Victor Manuel em qual mulher ele se inspirou para escrever seu novo romance Victor Manuel conta a Mercedes que chegou a playa escondida transtornado por acreditar que a mulher que amava Estrela havia morrido e acabou descobrindo que o que sentia por ela não era amor Mas sim paixão e foi com Estrela que descobriu o verdadeiro amor Santos vai ao manicômio visitar Catalina Santos diz que embora ame Oriana não consegue se esquecer dos beijos dela Nesse instante Catalina se vira e pronuncia o nome de Santos o deixando surpreso Na ilha Estrela grita por Victor Manuel Victor Manuel diz a Mercedes que mesmo que lhe doa muito irá arrancar de seu coração o amor de Estrela Mercedes não compreende e Victor Manuel explica que em hipótese alguma deixará que Estrela o veja nas condições em que está Catalina pede a Santos que a prometa que irá visitá-la todos os dias Santos promete e se despede de Catalina com um beijo no rosto Ao ficar sozinha Catalina sorri Victor Manuel pergunta a Oriana se ela viu Estrela chegando à vila com Hernan Oriana explica que as duas se desencontraram e reitera que assim que Estrela saber do estado dele irá procurá-lo Oriana aconselha que Victor Manuel aproveite que Catalina está trancada no manicômio e se divorcie dela Victor Manuel pede a Oriana que lhe consiga um bom advogado para isso Em pensamento Catalina diz que foi muito inteligente ao fingir que está louca Pois é bem mais fácil escapar de um manicômio do que de uma cadeia Guilherme e Hernan deixam Cacilda sozinhas por alguns minutos para irem ao avião tentar ligar o rádio Estrela diz a Cacilda que se arrependerá todos os dias por ter subido nesse avião E reitera que gostaria de estar ao lado de Victor Manuel Oriana diz à Luzi Moharas que Victor Manuel não quer que Estrela o veja nas condições em que está E ela teme que ele se apaixone por outra Santos retorna ao hospital e Oriana o confronta sobre onde estava Santos explica que em consideração a Moharas foi visitar Catalina Oriana fica revoltada Victor Manuel pergunta como ela está Santos explica que ela o reconheceu no entanto segue muito perdida Antônio e Aurora perguntam a Salvador e Carmita quando irão devolver o bebê de Leninha Salvador explica que não irão devolver e reitera que a única mãe da criança é Carmita Leninha diz a Maura que ela lhe estendeu a mão quando Leão a expulsou de casa No entanto ela mesma cravou um punhal em seu peito ao simular sua morte e assim fazer com que ela perdesse seu bebê Maura abraça e diz que irão recuperar a criança Estrela e Cacilda se deitam enquanto Hernan e Guilherme seguem tentando arrumar o rádio Leão e Tubarão aparecem sem ser vistos e soltam uma cobra que vai em direção a Estrela e Cacilda Victor Manuel pede a Oswaldo que no dia seguinte assine sua alta para que vá embora A cobra se enrola nos pés de Estrela e a faz acordar Estrela acorda apavorada e sem se mexer pede ajuda a Guilhermo Guilherme orienta que fique quieta pois ele tentará tirar a cobra Oswaldo diz a Victor Manuel que o recomendável é ele ficar ali No entanto não quer forçá-lo a nada A cobra acaba mordendo Estrela Ela começa a perder o ar Enquanto isso Hernan amarra sua perna para que o veneno não se alastre pelo corpo Estrela acaba desmaiando Leão e Tubarão observam tudo Com ciúmes Oriana pede a Santos que lhe revele o real motivo de ter visitado Catalina Santos explica que fez isso em nome de sua amizade com Moharas Oriana o pega pelo colarinho e pede a Santos que conte o que há entre ele e Coral Estrela segue aflita e diz estar com a perna dura Hernan começa a chupar o veneno da cobra e em seguida faz um curativo Aflito, Guilhermo pede a filha que resista